Oi, grandíssimas! Tudo bem? Pra quem é nova por aqui, eu sou a Rafa Monteiro e seja muito bem-vinda! O vídeo de hoje é o ZI com demaquilante bifásico e as toalhas demaquilantes da Dylos. Ficou curiosa? Vem comigo! Bem, se você é nova por aqui, já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar toda vez que eu posto de novo. Deixa aquele like se você gosta desse tipo de vídeo, conteúdo sobre maquiagem, cabelo e muito mais. E me siga nas redes sociais, é tudo mulher antenadíssima. Quem me segue por lá fica sabendo de tudo primeiro. Pra quem não conhece o quadro, o ZI é onde eu uso um certo produto algumas vezes e trago a minha opinião pra vocês, bem resumida, uma coisa bem rapidinha pro vídeo não ficar longo. E aí, antenadíssimas? Eu recebi essa duplinha aqui na Viltifair. Eles vieram dentro de uma bolsinha que agora eu não sei onde tá, muito fofinha. Por sinal, que eu uso pra outras coisas aqui em casa. E eu recebi da marca na Viltifair junto com o batom vinil que não, não, não foi, né? Antes de eu mostrar pra vocês eu removendo a maquiagem, eu vou ler pra vocês o que a marca diz. O demaquilante bifásico tira tudo, é ideal pra remover maquiagens pesadas e a prova d'água sem esforço. Não agride a pele nem os cílios. Sua forma é uma base de silicone, não é oleosa e não causa acne. Produto enriquecido é com extrato de flor de lótus sem enxado. Indicado para uso diário e todos os tipos de pele. É dermatologicamente e oftalmologicamente testado. O alho é demaquilante 3 em 1, limpo e hidrata e suaviza com vitamina E, ginseng, extrato de aloe vera, pra todos os tipos de pele, não contém álcool etílico. Ele é dermatologicamente testado e é hipoalergênico. E contém 25 unidades, 25 toalhas de tamanho 20 por 15 centímetros cada. Eu agora vou mostrar pra vocês como eu removi a maquiagem com eles. E até a próxima. E até a próxima. Agora que vocês viram com o meu limpo, eu vou falar minhas considerações finais sobre o produto. É um produto que tem 140ml e custa na faixa de R$35 a R$38 aí no mercado. Pacotezinho de toalha demaquilante tá custando em média de R$17 a R$19 também online. E o que eu achei desse preço? Bem, o demaquilante de 140ml eu achei um pouco caro, tá? Por quê? Assim, ele é bom. Ele não causa oleosidade. Eu concordo com tudo que a marca diz. Ele não, realmente, ele não danifica os cílios. Ele remove a maquiagem muito bem. Só que R$37 a R$38 mais um frete, lembra, gente? Tem aquele fretezinho, né? Fica um pouco puxado. Então, se eu achar ele no valor de R$37, R$35, R$37 numa loja física, até vale. Agora online eu não sei se vale muito a pena não, tá? E a toalha demaquilante eu acho que tá no preço normal, tá no preço de muitas toalhas demaquilantes no mercado. E eu gostei bastante, tá? Ela é bem macia, ela remove a maquiagem legal. Então, eu pagaria numa loja física, tá, gente? Os R$18, R$20 que eu achei do valor da internet. Eu não compraria esses produtos online porque eu acho que o frete não compensa, tá? Eu gostei bastante. Eu já usei, tô usando esses produtos há muito tempo. O demaquilante tá quase acabando. Em nenhum momento eles causaram irritação nos meus olhos, na minha pele. Realmente não me causaram acne, nada, tá? É um produto que remove a maquiagem muito bem, né? Bem legal, gostei mesmo. É um produto que se eu achar aqui, gente, em loja física pra comprar, eu compro sem sombras de dúvidas. Online que eu acho que não rola não, tá? Então é isso, gente. Eu usei, amei, amei essa duplinha de demaquilante da Dylos. Gostou desse vídeo? Deixa aquele curtir aqui pra mim. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Me siga nas redes sociais. E um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho